Nesse vídeo eu vou te mostrar um tutorial completo de como funciona a hospedagem HostGator por dentro do painel de controle, passo a passo, aqui na tela do meu computador. Fala pessoal, Lohan Cesar aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo. E esse vídeo é um tutorial completo de como funciona a hospedagem HostGator por dentro ali do painel de controle. Então aqui você vai aprender exatamente como criar o seu e-mail profissional, como instalar o WordPress, o certificado SSL, como escolher o melhor plano para você e como contratar e comprar a hospedagem HostGator. Inclusive, eu entrei em contato com a HostGator e eu consegui um super cupom de desconto de 50% que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então basta você clicar no link aí que você já vai ganhar um desconto de 50%, beleza? Então se você gostou da ideia desse vídeo, já vai deixando um like, se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum conteúdo como esse. Sem enrolar a ação, bora logo aqui para a tela do meu computador. Então aqui a gente está dentro do painel de controle da HostGator. Quando você contrata eles aí, quando você vai criar o seu site, é esse painel aqui que você tem acesso para fazer todas as configurações que você precisa, beleza? Aqui no início, aqui em meus sites, ele vai mostrar todos os sites que você tem e também aqui algumas opções para você fazer as configurações do seu site. Por exemplo, aqui você consegue acessar o cPanel, é onde dentro desse painel aqui você consegue fazer todas as alterações e ver todos os arquivos que realmente tem dentro do seu site. A gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho mais para frente desse vídeo. O que eu quero mostrar para você aqui agora em relação ao suporte. O suporte da HostGator funciona da seguinte forma. Se você clicar nesse chatzinho aqui, ele vai abrir aqui um painelzinho aqui onde um atendente vai falar diretamente com você e resolver ali o seu problema. Esse chat aqui você consegue entrar em contato com eles na hora, sete dias ali por semana, qualquer horário. Eles estão aqui sempre aqui para atender você aqui, beleza? Então você pode escolher aqui suporte técnico ou financeiro. Você vai escolher qual que é o problema que você está tendo aqui. Se for outro assunto, você pode colocar outro assunto. Você vai colocar aqui, por exemplo, não achei a categoria, se você não achou. Vai clicar aqui para entrar no chat e automaticamente vai vir ali algum atendente para falar com você. Você também consegue entrar em contato com o suporte clicando aqui, certo? Que aí você vai abrir um chamado, que é como se fosse um e-mail que você está enviando para eles ali. Você vai escolher aqui qual que é o site ou o plano que você quer suporte. Vai clicar em enviar, vai marcando as opções ali e aí você vai escrever a mensagem que você quer para resolver o problema, você vai dar ok. O suporte deles é realmente muito, muito bom. Se você precisar fazer alguma configuração, você pode dar os seus dados de acesso para eles. Eles entram ali no seu site, fazem a configuração tudo certinho. Então, em relação a isso, é realmente muito bom. Você não vai ter problemas. Vamos aqui agora para o próximo tópico, que é o e-mail aqui. Na HostGator, você consegue criar diversos e-mails. Se eu não me engano, você consegue criar até mil e-mails profissionais, certo? Então, por exemplo, seu e-mail.com.br é um e-mail profissional. Você passa mais credibilidade para o seu cliente e para você criar um e-mail é muito fácil. Você pode escolher aqui qual site você quer criar o seu e-mail. Você vai clicar em gerenciar. Ele já vai te mostrar os e-mails que tem aqui. Para você criar um novo, é só você clicar aqui em criar a conta. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui o nome do e-mail, por exemplo, aqui Luan. E aí ele vai puxar aqui o seu domínio. Você vai colocar aqui uma senha. Vai digitar novamente a senha aqui, seguindo todos esses critérios aqui. Tem que ter no mínimo 8 caracteres. Tem que ter um caractere especial. E depois você pode marcar aqui ilimitado. Isso aqui é em relação a qual é o espaço de armazenamento do seu e-mail. Ilimitado você não vai ter nenhum tipo de problema. E você vai clicar aqui em criar conta. Aqui ele não está deixando eu criar porque eu não coloquei aqui uma senha, certo? Então, se eu colocar uma senha aqui. Vamos ver se ele vai aceitar essa aqui. Ele já abre aqui para mim criar uma conta de e-mail. E aí já vai estar criado. Para você acessar aí o seu e-mail, você vai novamente aqui escolher para gerenciar aqui. Ele vai te mostrar os e-mails que você tem. E vai vir aqui em ver e-mail. E aí ele já vai abrir aí o painel. Na hora que você for criar o seu e-mail, ele vai pedir para você escolher aqui qual é o painel que você quer ver o seu e-mail, certo? Eu recomendo que você escolha esse aqui, Round Cube. Porque ele é muito fácil de mexer e ele realmente muito bom. Voltando aqui dentro do painel da HostGator. Você vai ter aqui então produtos, onde ele vai te mostrar os planos que você tem, o vencimento daquele plano, certo? Você vai ter aqui ferramentas e serviços. Se você quiser contratar outro tipo de ferramenta aqui da HostGator, por exemplo, esse site lock aqui, que é para você ter mais segurança no seu site. Eu particularmente não utilizo esses serviços aqui. Você tem aqui também segurança, que é em relação à segurança aqui que você pode contratar. E o interessante é que você tem aqui uma aba de cursos, onde ele vai te mostrar várias aulas aqui em relação a configurações, em relação a você expandir o seu negócio para você crescer mais. Então isso aqui é bem interessante. Voltando lá em meus sites aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, esse site aqui. Você consegue fazer a configuração do seu certificado SSL clicando nesse botãozinho aqui. O certificado é justamente esse cadeadinho que aparece aqui, que mostra que o seu site é seguro, passa mais credibilidade para o seu cliente. Então você tem que ter isso aqui. O interessante é que você ganha isso aqui na HostGator de graça, certo? Esse certificado SSL é de graça. Você pode ver que o meu site aqui já está instalado, mas caso o seu site não esteja, basta você clicar aqui em solicitar novo certificado. Você vai clicar aqui em gratuito, porque na HostGator é grátis, você vai solicitar, você vai escolher qual que é o domínio aqui que você vai solicitar ali. Aqui ele vai pedir algumas informações, é o endereço, você vai cadastrar o seu endereço aqui e vai clicar em enviar a solicitação. Eu não vou clicar porque o meu site já está instalado, mas é dessa forma que você faz e realmente muito simples. Novamente aqui em meus sites você tem o cPanel, que é basicamente onde você faz muitas configurações. Você pode ter ali acesso a todas as configurações dentro do seu site. Aqui por exemplo ele vai te mostrar aqui o gerenciador de arquivo, que é basicamente tudo que tem dentro do seu site. São as pastas ali onde está hospedado no HostGator em relação ao seu site. Lembrando que você não precisa mexer nisso aqui, mas caso você queira fazer uma configuração mais avançada, por exemplo, banco de dados, se você entende disso aqui, você pode fazer as configurações aqui dentro. Luan, como que eu faço para instalar, por exemplo, o WordPress? Para instalar vários aplicativos você pode utilizar esse instalador automático aqui, que é o Softaclus, certo? Você vai clicar nele e aqui ele já mostra várias aplicações que você pode fazer a instalação inclusive do WordPress. Para você fazer a instalação do WordPress também, você pode clicar aqui, que já é o Softaclus, certinho ali para o WordPress. Pode, por exemplo, clicar aqui em instalar e ele já vai instalar. No meu caso já está instalado, então eu não vou instalar. Em relação ali aos planos que você tem para contratar aqui, você tem aqui a hospedagem P, a M e a Turbo. Lembrando que em todos esses planos aqui você vai ter o domínio grátis, que é o endereço do seu site, por exemplo, meusite.com.br. Você vai ter ali contas de e-mail gratuitas, que você pode criar, no caso até mil contas ali, com 1GB de armazenamento cada uma. E você vai ter certificado SSL, que é o cadeadinho aqui de segurança. Em todos os planos você tem isso e o que vai diferenciar basicamente do P para o M, por exemplo, é que no P você pode hospedar somente um site. No M você já pode hospedar vários sites. Então se você tem a intenção de criar mais de um site, seja agora ou seja depois, no futuro, você pode escolher o plano M, porque vai ficar mais barato do que, por exemplo, se você criar dois planos P aqui. Esses dois planos aqui já são excelentes. Trabalho como afiliado, como produtor, faço vendas na internet e utilizo esses dois planos aqui, já me atende muito bem. Esse é a hospedagem Turbo, que é se você realmente quer criar um projeto muito grande na internet, e aí você vai precisar contratar esse aqui, porque ele tem mais espaço de armazenamento. Enfim, como eu disse, eu entrei em contato com a HostGator, eu consegui uma parceria com eles lá, e eu consegui um cupom de desconto de 50%, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, acessar, que você já vai ter esse desconto aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo com o tutorial completo da HostGator. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e comenta aqui para mim, hashtag tutorialhostgator, que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. E eu vou responder o comentário de todo mundo, vou deixar um coraçãozinho lá, beleza? Meu nome é Lão César, eu fico por aqui, um grande abraço e tchau! 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 Tchau!